Quais os melhores gráficos de cada geração? Você já se pegou pensando nisso? Essa semana me veio a ideia de procurar os melhores gráficos até o Playstation 2. E a partir do Playstation 3 já é exagero, pois nada mudou de lá pra cá. É brincadeira né cara, mudou muito. Mas vamos olhar um pouco de cada geração e vamos olhar junto a evolução desses gráficos de cada console. E se você caiu aqui de paraquedas, seja muito bem-vindo. Meu nome é Luiz Marques e você está aí no canal Ative BR, um canal dedicado a história sobre videogames. Em especial sobre os games retro, pois sem a old school nada disso existiria. E se você curte esse tipo de assunto, te convido a seguir o canal e deixar o like já no início. Assim você me ajuda com a divulgação do vídeo. Então vamos viajar para o ano de 1980. Atari lançado, Commodore, Pong, entre outros videogames que tinham acabado de iniciar suas vidas. Mesmo assim alguns jogos desse período eram bem trabalhados. Ou pelo menos vimos esforços dos devs em programar algo bem suave aos olhos. Não sei você, mas na minha opinião isso começou a destacar no Atari 2600. Onde encontramos games como Pac-Man. Mesmo com pixels gigantes, o game já trazia gráficos bem definidos para a época. Podemos distinguir não só os inimigos como as paredes, por onde você passa. E olha o capricho dos devs em criar a movimentação nesses polígonos. Pelo menos para mostrar que aqui tem um pouco de vida. Outro game interessante do Atari é o Enduro. Um trabalho bem feito para um videogame com limitações extremas. O legal desse game é ver os detalhes tão bem feitos nas modificações do clima natural na corrida. Passamos por várias etapas como dia, tarde, noite, amanhecer, neblina e até nevasca. Isso tudo em um game que não exigia nem um mega de memória no cartucho. Outro game legal do Atari é o Smurfs. Também foi um game genial se compararmos a outros games do Atari. Nesse jogo o personagem já tem uma nitidez. Já dá para entender que ali tem um Smurf. As árvores, as cercas, o movimento da água no solo. Olha o tanto que foi importante passar por esses estágios da evolução dos consoles e jogos. E a partir daqui podemos ver a preocupação em mostrar personagens cada vez mais parecidos com o original. E esse jogo? Se você conheceu ele no NES, saiba que ele não era exclusivo desse console. Pois ele é um game lançado anteriormente para o Atari. Gust Buster é sem dúvida um game tão bem explorado graficamente, mesmo com os sprites gigantes. Tudo pode ser criado na nossa imaginação. Sem mesmo ter aqueles gráficos detalhados. Podemos entender as imagens que aqui é um carro, isso aqui é um fantasma. Os próprios caça-fantasmas são até bem definidos. Jogo bem legal que recebeu uma cópia bem fiel na geração 8-bits. Kung Fu Master. Sim, pequeno gafanhoto. Kung Fu Master passou pelo Atari como um dos jogos mais bem elaborados e viciantes da época. E sem falar na jogabilidade, que conseguimos efetivar golpes nesse controle imenso. E mesmo com essas dificuldades, éramos capazes de jogar bem esse jogo. Mais um game que destaca lá no Atari é Solaris. Incrivelmente bonito. O game traz gráficos impressionantes para um console de 8-bits. O quê? Você disse que o Atari tinha 8-bits? Sim, pequeno gafanhoto. O Atari tinha 8-bits. Mas vai ficar para outro vídeo. Com efeito de luzes e cores bem diferenciadas, Solaris foi um game marcante. Mas poucas pessoas falam dele. Parecem até que não jogaram jogos do Atari. Eu recomendo jogar. Pois Solaris deu início aos games de nave com efeitos mais elaborados. É estranho dizer, mas saindo da geração 8-bits, chegamos na fase 2 da geração 8-bits. Temos agora o Master System e o Nintendinho. Uma geração que mudou tudo o que conhecíamos sobre os videogames. Agora podemos ter mapas gigantes, telas com paralates, efeitos de luz e sombra, gráficos mais bem definidos e simplesmente uma geração fascinante de explorar. Vamos começando pelo Master. Castle of Losing traz a história do rato mais famoso da Disney. Os detalhes do cenário, o inimigo. O próprio Mickey foi nota 5 em qualquer revista de videogame da época. Isso sim, era um game pixelado bem feito. Outro game interessante é Phantasy Star. Ele entra nessa lista por ser um game que desafiou o hardware do Master. Ele traz as características normais de um RPG. E o que mais chama atenção nesse jogo, vem na movimentação dentro das galerias criadas a partir da ideia de primeira pessoa. Explorar templo nesse formato de câmera em plena década de 1980, era algo inimaginável. E pena que o game envelheceu mal, mas foi um marco nos gráficos dessa época. Esse aqui não pode ficar de fora. Seria até errado da minha parte não lembrar dessa belezinha da Rare. Battle Toads não só infernizou minha vida, mas levou muitos moleques como eu na época a ficar de queixo caído. Até hoje o game é lembrado pela sua dificuldade, principalmente por parecer um game de 16 bits. Com gráficos bem definidos e abusando da paleta de cores do console. Antes da geração 16 bits chegar, alguns games foram testados no hardware do Master. Street of Rage chegou quebrando a banca de vários jogos anteriores a ele. E o capricho da cega na criação do game mostra o quanto ela explorava a máquina. Detalhes dos personagens, cenários e plano de fundo faz desse game algo marcante para todos que viveram essa época. Um marco nos gráficos nesses consoles avançados em 1983. Tem muita coisa boa no Master, mas agora vamos ao Nintendinho que recebeu games como Super Mario 3. Um espetáculo à parte que todos conhecem até hoje. Um game além de bonito tem tudo o que um game precisa ter. Diversão. O game fica conhecido por trazer diversas fases únicas, sem copiar nenhuma durante a caminhada até o chefe. Um dos melhores games do NES, além de ser um dos mais bonitos. Tartaruga Ninja 3. Uma obra de arte que saiu dos filmes bons da época com o mesmo nome. Game com a cara da Konami, pois a maioria dos games bons eram produzidos pela Konami. E que saudade de você Konami. Aqui os detalhes dos cenários, as tartarugas, os chefes, tem um grande destaque. Que traz a essência dos desenhos animados da época. Com detalhes futurísticos, o game lembra bastante a série de desenho animado que misturava mutação e máquinas. O game fez sucesso nos anos 90 e hoje você pode jogar na sua casa. Recomendo muito usar um emulador aí e jogar um pouquinho Tartaruga Ninja 3. Kirby Adventure. É daqueles games de caiu o queixo. O NES tinha um hardware simples, mas, do outro lado, programadores dedicados. Kirby, além de bonito, tem detalhes gráficos que somente jogando pra você entender o que eu tô falando. O personagem tem tanta animação que até parece um game da geração 16-bit. E não é só a personagem que chama atenção. Os cenários, inimigos, explosões, o parallax. O chefe final. Tudo bem elaborado, simples e bonito. Além da melhor parte. Diversão. Jogue e depois comenta aqui nesse vídeo o que você achou de Kirby Adventure. Nesse vídeo eu não vou falar de Game Boy ou de outro portátil. Vou deixar isso pra um outro vídeo em separado pra gente analisar os gráficos. Chegamos na geração 16-bits. E temos diversos consoles por aqui. Mas eu vou falar principalmente do Mega Drive, do Super Nintendo, do Turbo Graphics e do Neo Geo. Sim, o Neo Geo. Que ao contrário do que todos pensam, o Neo Geo possuía um processador 16-bits com o auxílio de outro chip de 8-bits. Então vamos aos jogos. No Mega Drive é difícil você passar batido e não falar do Sonic Red Gen Hog. Pois aqui nasceu uma das maiores franquias da SEGA. Personagens memoráveis, cenários muito coloridos, muito parallax. O console da SEGA esbanjava a velocidade. E com um chip tão rápido, era possível criar cenários bonitos mesmo com velocidades altíssimas. Sonic traz um emaranhado de novidades no mesmo jogo. A fase de bônus é um show à parte. Principalmente aquela com as esferas coloridas no chão. Além de abusar dos detalhes de explosão dos cenários, chamas, água e tudo mais. Um grande exemplo de como se faz um game bom no Mega Drive. A Aladdin chegou junto com o grande clássico dos desenhos do cinema. Essa adaptação do desenho para o Mega Drive trouxe gráficos invejados por qualquer console da época. Nesse game trabalharam funcionários da própria Disney. E saiu uma versão mais aproximada do desenho animado. A movimentação do personagem, os inimigos, cenários cheios de detalhes. Além das cores serem mais aproveitadas nesse game. Com exceção daquela fase azul. Por mais que seja bonito, tinha azul demais. Fora isso, Aladdin e companhia trazem uma das melhores imagens criadas no poderoso Megão. Gargoyles traz a aventura de mais um desenho animado para o Mega Drive. Os detalhes góticos desse game chamam a atenção por serem feitos completamente na parte mais obscura dos desenhos animados. O game conta com cenários avermelhados e ao mesmo tempo um pouco azulado. E traz esse aspecto noturno e parece que sempre pegando fogo. O personagem é cheio de movimentos. Assim como os inimigos. Detalhe dos trovões que caem e se misturam a um plano de fundo cheio de animações. Gargoyles é considerado um game com dificuldade alta. Porém, nada que você não consiga zerar com bastante tentativa. Beyond Oasis é um RPG com gráficos bem cartunizado. Gráficos nesse estilo eram bem explorados nos anos 90. E esse game explorava tanto os personagens quanto os cenários. Cada chefe é um espetáculo à parte. Pois o processo todo o Mega deixava criar personagens gigantes e cheio de movimentação. Infelizmente, poucas pessoas falam sobre esse jogo. E teve um capricho dos devs em quase tudo. Castlevania Bloodlines. É uma das poucas versões que saíram para o poderoso Mega Drive. Aqui você vai encontrar cenários rotacionais. Pixels gigantes. Assim como os chefes também gigantes. Movimentos de parallax e tudo que um game precisa ter. Nesse game também tem alguns momentos que usa os efeitos 3D. E só jogando para você entender o que fizeram desse game um absurdo para a época. Eu não posso deixar de falar do Comic Zone. Game baseado no estilo de histórias em quadrinhos. A criatividade usada nesse game é lembrada constantemente em qualquer vídeo que fale sobre gráficos do Mega Drive. Então eu não poderia quebrar essa regra. Já que o game, sem dúvida, é um dos mais bonitos do console. E se você leu ou conhece o estilo de revistas dos anos 90, verá que a fidelidade do game é muito grande. Chegamos ao Super Nintendo. Esse que usa e abusa de chips conectados aos cartuchos. Um console que permitia que os devs colocassem chips de suporte gráfico para criar gráficos mais elaborados. Coisa que o Mega Drive não precisava, pois já tinha um chip poderoso para isso. Enfim, eu não quero causar discórdia entre nintendista e ceguista. Eu acho que é assim que se fala. Rockman e Forte. Traz sprites dos consoles de 32 bits. O que mostra o quanto esse chip de auxílio fazia diferença no console. Sprites gigantes, cenário cheio de vida, explosões, movimentações, inimigos e chefes. Tudo nesse game traz o melhor do Rockman na versão de SNES. Seiken The Setson 3. Um dos games mais detalhados do Super NES. Capricho dos detalhes dos cenários, movimentação, personagens. Principalmente os chefes. Que mostra as mudanças da geração de 8 bits para 16 bits. Aqui o trabalho foi árduo. Pois as animações das batalhas de todos os personagens são bem animadas. E eu nem preciso falar muito de Donkey Kong. Foi um marco no Super Nintendo. Combinação de cores e cenários pré-renderizados. Onde Donkey Kong mostra que o console ainda era forte o suficiente para trazer jogos de qualidade na geração de 16 bits. Toda a franquia de Donkey Kong é sem dúvida a mais memorável dos jogos. Demon's Crash é um game lembrado pela sua ação. Aventura, exploração e principalmente uma história ótima. Além disso, o game traz gráficos com personagens bem grandes até. E os detalhes dos cenários é algo que não passa batido. Esses efeitos de profundidade fazem do game um nome forte nessa lista. The Legend of Zelda chegou na versão de SNES. Com os sprites mais detalhados da franquia Zelda. Que se iniciou lá no videogame de 8 bits. O NES. Esse sprite do Link se tornou uma base padrão para todos os jogos da franquia que vieram depois. O uso de vários efeitos visuais no game faz dele único. E lógico que depois desse, todos os jogos da franquia foram baseados nesses detalhes dessa versão. Super Mario World 2 e Yoshi Island. E olha o absurdo de game criado pela Nintendo. Esses caras sabem fazer jogos. E com chips de auxílio gráfico embutido no cartucho, esse absurdo de game foi criado. Um dos games mais viciantes da geração 90. E uma trilha sonora que te traz nostalgia, assim como as músicas de Donkey Kong. Chegamos ali no TurboGrafx. O console que estava ali para competir com a Nintendo e a Sega. Mas infelizmente um trabalho mal feito com o marketing do console. Fez dele mais um a passar batido dos jogadores. Foi um console muito importante na época. Mas poucos viram isso. Assim como o Neo Geo. O TurboGrafx recebeu um chip de reforço gráfico. Esse que era uma plataforma de 8 bits. Com um chip gráfico de 16 bits. E eu vejo ele como um console de 16 bits. Pelos gráficos que ele elabora. Então vamos ver alguns jogos que fazem desse console mais um importante console da geração. Jack Chan Action Kung Fu. E reparem nos detalhes do jogo. Sprite bem definidos. E digo que até melhores que alguns games da Nintendo e da Sega. O capricho nos detalhes do game mostra o poder do console. Jack Chan é representado como um dos melhores pixel artists que eu já vi. E o jogo não deixa a desejar na jogabilidade e criatividade. Apesar de ser um estilo bem clichê da época. Esse estilo binia. Castlevania Rondo of Blood. Para você que é viciado em Symphony of the Night. Saiba que esse game é onde se inicia a versão do Playstation 1. Um game com qualidade que já conhecemos. E o melhor. O início de uma das melhores continuações já feitas no Playstation 1. Para você que é viciado nos jogos de Castlevania. Essa é a sua chance de recomeçar a jogar essa saga. Aqui você conhece Maria. E pode até jogar com ela. Assim como na versão de Symphony of the Night. Lá no Sega Saturn. E eu nem vou falar de gráfico aqui. Porque não precisa. Chase em HQ. Esse é um joguinho de carro que traz uma perseguição policial. E não é corrida. É uma perseguição sem fim. No melhor estilo de Need for Speed Hot Pursuit. Aqui você conta com gráficos que já conhecemos em outros consoles de 16 bits. Mas a capacidade de elaboração gráfica do TurboGrafx. Consegue trazer um pouco a fidelidade dos arcades. Ele também traz um estilo de tecnologia usada no Top Gear. Com túneis criados em um semi 3D. Acho que é isso. Power Drift. Chegou no console para mostrar que ele era capaz de criar o famoso estilo upscaling. Muito utilizado nos arcades para criar um estilo meio 3D. O game usa e abusa do upscaling. Criando efeitos de relevo. E cenários que recriam velocidade insanas nos spades. Essa que é uma cópia original do arcade. Mas não deixa a desejar quando se fala de gráficos e jogabilidade. The Legendary Axe. Eu acho que é assim que se pronuncia. Para você que curte um bom Castlevania. Esse game traz tudo de bom da franquia conhecida na Konami. Mas não se deixe enganar. Esse game não é só mais uma cópia do original. Tem suas qualidades próprias. E gráficos que não se assemelham a nada com Castlevania. Temos personagens e inimigos gigantes. Cenários muito detalhados. E o desafio nada fácil. Airzonk. Eu platinei essa bagaça no Retroartive Mente. Eu demorei bastante, mas deu certo. Game de shooter clássico. Com uma jogabilidade excelente. Gráficos rápidos e bem bonitos. Um personagem que você se cativa rapidamente. E o legal do game é que temos alguns amigos que aparecem para te ajudar. Todos eles são bem trabalhados graficamente. E os chefes são todos bem elaborados. E não tão difíceis. O que é bom. O legal do game é que ele é viciante. Simples assim. Pixel bem feito. Velocidade ótima para uma gameplay de jogo de tiro. Você passa por cidade. Passa pelas nuvens. Espaço naves gigantes. Cenários que trazem ilusão de ótica. E vai jogar o game. Vai jogar o game para você ver. Eu acho meio injusto colocar esse console para bater de frente com os demais aqui citados. Mas como ele tem um processador de 16 bits. E apenas um chip de 8 bits para ajudar graficamente. Eu vou me basear pelo poder do processador. E eu estou falando do poderoso Neo Geo. A SNK conseguiu criar uma arquitetura de gráficos invejado pelos outros consoles. Pois ele nada mais nada menos é um console criado para casa. Um console muito caro. Com super cartucho chegando ao absurdo os 300 megas. Como eles gostavam de apresentar nas aberturas dos jogos. E sem dúvida um dos consoles que tornou imortalizado um dos maiores jogos de luta de todos os tempos. The King of Fighters é um game inexplicavelmente viciante. Passa ano após ano e consegue manter uma levada de fãs ao redor do mundo. Saldosistas ou não, o jogo continua a crescer seus fãs diariamente. Pois tem uma jogabilidade nunca vista em nenhum outro game de luta da época. Além de ter uma música incrivelmente lembrada quando ouvimos. Temos personagens conhecidos em todo o globo terrestre. E o absurdo gráfico do game é tão grande. Que sprites gigantes unidos com explosões e luzes que piscam no momento certo. Fazem do game um colírio para os olhos. E nem preciso falar muito desse game. Pois quem conhece não precisa de explicações. The King of Fighters pode ser jogado na plataforma gratuita FightCate. Lá você consegue jogar multiplayer online em qualquer plataforma disponível do sistema. Desde o NES até o Dreamcast. Dá uma olhadinha no sistema, pois eu recomendo bastante. Metal Slug. Uma franquia com gráficos bem elaborados, detalhados e cheio de sprites gigantes. O que faz com que o Neo Geo muitas das vezes cria um efeito chamado Slow Down. Onde jogos mal otimizados com o sistema de hardware não conseguem criar os efeitos em tempo correto. Sem perca de sprites que são os famosos FPS. Mas isso não tira a qualidade do game tão bonito, cheio de efeitos e muita diversão garantida. The Super Spy. Esse jogo não é tão conhecido assim e nem passa perto dos melhores gráficos do Neo Geo. Mas eu queria mostrar um pouco da arte do game. Onde você passa pelos primórdios dos games em primeira pessoa. Com sprites gigantes, você pode usar armas, as mãos, as pernas e uma dificuldade moderada a difícil. Nesse jogo você salva reféns presos por esses inimigos que você enfrenta. O legal do game é ver que a primeira pessoa já vinha forte. E parece que tudo no seu momento certo. O jogo de primeira pessoa vingou somente com a chegada do 3D. Super Cider Kicks 3. Um futebol com gráficos gigantes na tela. Tudo bem detalhado, cheio de cutscenes bem feitas, usando apenas sprites gigantes. O jogo que usa e abusa do upscaling dos sprites. Podendo criar efeitos de zoom em diversos momentos das jogadas. Além de ser divertido, tem uma dificuldade que vai crescendo conforme você joga. Coisa dos jogos do arcade dos anos 90, recriado para esse console caseiro, o Neo Geo. Spin Master. Um game bem próximo dos lançados para os consoles caseiros, o SNES e Mega. Mas esse aqui tem um gostinho dos filmes de Indiana Jones. E olha a qualidade gráfica desse game. Sprites gigantes e cenários cheios de vida. Um dos games de aventura do Neo Geo que você vai curtir bastante e ter uma experiência gráfica somente vista no console. Existem diversos jogos do Neo Geo que trazem efeitos invejados por outros consoles concorrentes. Infelizmente o poder aquisitivo dos brasileiros não era promissor com o preço do Neo Geo. O console é extremamente caro e quem teve sofreu bastante para adquirir jogos. Pois assim como no console, os jogos eram caros demais. O vídeo ficou gigante. Então vou deixar para fazer os gráficos do Playstation juntamente com o gráfico do Sega Saturn, do Xbox, do Playstation 2 e do Dreamcast em outro vídeo. Obrigado pela tua paciência até aqui. Sou grato pelo que vocês estão fazendo aqui no canal. E se curtiu o estilo de vídeo, deixa o like nesse vídeo para ajudar com o crescimento do canal. E se quiser seguir o canal, fique à vontade. Clica no botão de inscrição logo abaixo. E marca o sininho para receber as notificações. E até a parte 2 desse vídeo. Até o próximo vídeo.